Tô Paulo Branco, médico proctologista, tá aí em casa, aí operou de fissura? A fissura tá te incomodando? Ou foi um, dois, três, sete médicos, ninguém quis operar tua fissura, por quê? Porque pra operar a fissura, deixa de contar o segredo, tem que baixar a pressão do músculo pra chegar o oxigênio, pra fissura cicatrizar. Como há o risco de baixar a pressão do músculo, tem incontinência anal? Muitos proctologistas, eu tô cansado, eu te falo isso porque eu pego paciente no consultório, doutor, eu virei o mundo, não consigo, ninguém quer me operar, por quê? Pelo risco da incontinência anal. Uma cirurgia simples, eu faço com anestesia local, filtro, tiro, tira a fissura, baixa a pressão, acabou. Você porque deixa o paciente sofrer tanto, você deve ser mais um que tá em casa sofrendo de fissura anal. Eu tenho vários pacientes que me procuram, se me dá, eu te passo, cinco, sete, oito pacientes que estão em casa sofrendo porque o médico proctologista não quer baixar a pressão do músculo, porque pode ficar com incontinência anal. Então, o médico fala, é melhor você continuar assim, brincadeira, né? Numa sofrência, numa qualidade de vida terrível, paciente jovem, eu fico um pouco irritado. Entra no meu canal de vídeos, mais de cem vídeos na playlist sobre fissura anal, pra tirar tuas dúvidas, vai na clínica, a gente dá o diagnóstico, te trata, não tem incontinência anal, bacana, com todo cuidado, todo critério. Eu não gosto de usar isso como glória, eu nunca tive incontinência anal, graças a Deus. Mas isso também não é glória, não. É o correto, é o que é pra ser feito. Um abraço, entra no meu canal de vídeo, proctologista doutor Paulo Branco, ó, sininho de atualização, dá um like se gostar do vídeo, tá aí dúvidas sobre como é a fissura, a crônica, a aguda, a foto, vai no meu site, atlas, doutorpaulobranco.com.br, tá bom? Um abraço.